A história que me deu, pelas mefridas que me fez viver Por ter estragado as músicas que eu gosto Por ter jogado fora o que você pode O nome é meu, o nome é nós Hoje eu já não vi, 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 eu já não vi Eu já não vi, eu já não vi, eu já não vi, eu já não vi Eu já não vi, 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 eu já não Amém. 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 Amém.